Essa noite que não passa, esse dia que não vem No tic-tac do relógio, meu coração sofre também Será que ela está sofrendo, como eu na solidão Qualquer casal que ama briga, não quero a separação Você disse que voltava, ainda não voltou Você disse que amava, ainda não provou Sem os teus carinhos, tô um passarinho, sem poder voar Sozinho estou sofrendo com a solidão Se te vi sofrer, te peço mil perdão Estou arrependido e vim pra te amar